A exportação é um avanço da maior importância. Nós teremos, por exemplo, condições em pouco tempo de fazer com que durante o processo o tempo de transporte de mercadoria para o Brasil, com a mercadoria ainda no navio, os equipamentos sejam objeto de declarações eletrônicas, evitando um número enorme de papéis e etc., de maneira que quando o bem ou o produto chegar no porto já está liberado. E o mesmo processo com a exportação e esse lançamento de hoje é fundamental para isso. Estamos diminuindo sensivelmente o tempo de exportação e os custos para as mercadorias brasileiras, portanto, tornando o Brasil mais competitivo. Os exportadores vão ter condições de exportar mais rápido, com menor custo, melhor tempo de armazenagem. Os passos seguintes vão ser integrar os processos eletrônicos com as secretarias de fazenda estaduais, visando fazer com que nós tenhamos, no final desse processo, tudo operacionalizado de uma maneira digital, de maneira que seja mais seguro, propicie melhor controle, seja mais barato, isto é, custe menos para o exportador e mais rápido. E, portanto, isso aumenta a capacidade do Brasil ser competitivo na exportação e também estamos cumprindo compromissos internacionais. Em resumo, é mais um movimento dentro daquilo que temos anunciado desde o ano passado, de uma série de reformas visando aumentar a competitividade da economia brasileira. Em resumo, a capacidade de produzir mais, exportar mais, com menos custo, menos burocracia e, portanto, gerar mais renda para a população e, em última análise, menos pressão de custos e de inflação e etc. Em resumo, continuamos trabalhando intensamente, mas os resultados estão cada vez mais tangíveis e poupados. Ministro, a definição do Cote gerou incerteza no mercado, críticas de que o governo não conseguiu deixar esse número até lá. Como que se responde a esse mercado? A definição de ontem é uma definição muito clara e que visa dar maior certeza a todos, exatamente, que a meta será cumprida. Isto é, foi definido exatamente o que será necessário em termos de atingirmos um somatório entre corte de despesas e aumento de receita de cerca de 58 bilhões de reais. Agora, existem aí uma série importante de hipóteses que estão nesse número. Por exemplo, qual será a arrecadação da repatriação de capitais, que foi recentemente aprovada a segunda versão pelo Congresso e que nós estamos ainda nas etapas iniciais. Portanto, temos aí algumas hipóteses sobre o que será esta arrecadação. A mesma coisa diz respeito ao programa de regularização tributária. Além disso, existiu aí uma coincidência, uma coincidência inclusive positiva, o fato de que o Supremo Tribunal Federal ontem tomou uma decisão referente à devolução de uma hidrelétrica da CEMIG para o governo federal, cuja concessão venceu em 2015. Isso vai permitir ao governo federal, portanto, apurar uma receita com uma nova concessão, por exemplo. Existem duas outras hidrelétricas em condições similares que a Advocacia Geral da União estará concluindo nos próximos dias se nós já podemos registrar isso como uma futura receita que virá em consequência das decisões e, portanto, que nós teremos, portanto, condições de diminuir esta diferença. Existe também uma outra decisão importante em andamento na Justiça e que esperamos que seja definida através do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito também a receitas da União que são objeto de determinados procedimentos judiciais em andamento, mas que já está praticamente definido na medida em que o recurso já está à disposição do governo federal. A questão é apenas a segurança de que podemos registrá-lo. O que nós fizemos foi simplesmente determinar que, como temos o prazo legal até a próxima quarta-feira, temos pareceres jurídicos e da AGU que nos deem segurança sobre exatamente o total de receita que será oferido em função dessas decisões e, a partir daí, vamos fechar o orçamento, o que será objeto de um contingenciamento de despesas e, se for necessário, algum aumento de tributos. Portanto, o que está se dizendo é algo para dar segurança, isto é, dar segurança que os números são sólidos e dar segurança de que a meta de resultado primário de 2017 será cumprida de 139 bilhões de reais. Portanto, as coisas estão sendo feitas dentro da transparência e que todos nós estamos agora cada vez mais empeados e que o país está cada vez mais se acostumando e esperando isso. Discussões como essa, transparentes. Por que o número? De onde virão essas receitas? Baseado exatamente em que suposição? E tudo isso vai fazer com que todos possam ter segurança cada vez maior de que as metas serão cumpridas e que não haverá mudança de meta. Ministro, a vitória não expressiva do governo na terceirização é prenúncio das dificuldades para a reforma da Previdência? Isso ameaça a reforma da Previdência? Não, eu acho que são coisas diversas. Não existe aqui uma decisão apenas entre favorável ao governo ou favorável às propostas do governo ou contra as propostas do governo. Existe uma votação de mérito, uma votação em cada projeto. O fato concreto é que a terceirização foi votada e discutida em função do seu próprio mérito. Alguns parlamentares podem ter tido posições político-ideológicas independente do mérito do projeto. Mas isso é uma minoria. O fato concreto é que é um projeto importante de terceirização e que foi votado e decidido em função dos méritos da terceirização dos benefícios para a economia brasileira. Agora, a Previdência Social é um outro projeto, é uma outra discussão e que estamos trabalhando arduamente exatamente para conseguir que seja aprovado o projeto que é fundamental para o país. É aquilo que dizemos. O que é importante é garantir a todos os brasileiros que vão receber a aposentadoria. Porque o que nós não podemos é gerar aquela insegurança que começa a existir em alguns estados brasileiros e já existiram em muitos países o medo das pessoas de não receber a aposentadoria. Isso não pode acontecer. Nós estamos tomando as medidas certas, nas horas certas, para, de novo, dar uma garantia a todos de que receberão sua aposentadoria quando estiverem aposentados, sem risco, sem susto e sem problema. Após a exclusão dos servidores municipais e estaduais, o governo vai anunciar outras flexibilizações na reforma, ministro? Não, não foram necessariamente excluídos municipais, mas sim estaduais. Existiu aí uma discussão de ordem jurídica. Muitos argumentos levantados no sentido de que deveria se separar, de fato, a questão dos servidores estaduais, da previdência geral e da previdência dos servidores públicos federais, na medida em que existe o princípio na Constituição da autonomia federativa. Visando evitar uma judicialização desse processo, entre outras coisas, o presidente decidiu separar e se colocar o regime geral e o regime dos servidores públicos federais em andamento e continuar. Agora, é importante nós mencionarmos que tudo aquilo que temos dito sobre a evolução das contas públicas, sobre o efeito da reforma da previdência, sobre a necessidade de fazê-la para cumprirmos o teto, os gastos, tudo isso se refere ao orçamento federal. Portanto, se refere à previdência federal, regime geral e o regime próprio dos servidores federais. E não as finanças estaduais, que são, sim, importantes e devem, sim, ser levadas a sério pelas assembleias e pelos governadores. Agora, o que se não pode é, de fato, o governo federal assumir toda esta, digamos, paternidade e tentar colocar tudo forçadamente no mesmo cenário. A proposta original contemplava uma harmonização da previdência, inclusive para os servidores estaduais, mas, de novo, frente a questionamentos aí que não são necessariamente certos ou errados, mas que poderiam levar a uma judicialização do processo, como estamos vendo em muita coisa. Então, o melhor é exatamente concentrar naquilo que é importante para o ajuste fiscal no Brasil, para que o Brasil volte a crescer, ter confiança e a economia voltar a gerar emprego e renda, que é, de fato, ajustar as contas federais e entregarmos a meta fiscal de 2017. Ministro, depois de esta votação apertada, acumulação e terceirização, o senhor se preocupa com o possível envio de projetos com aumento de impostos, que isso possa prejudicar, por exemplo, a previdência, depois, com o projeto ali tramitando paralelamente com aumento de impostos? Não, de novo, eu acho que o projeto de terceirização foi votado pelos seus próprios méritos e foi aprovado, independentemente da votação, o meu turno, na primeira rodada, na segunda rodada, etc. Agora, o projeto da previdência também está sendo discutido nos seus próprios méritos. Como eu mencionei, não é uma questão de quem está a favor do governo vota a favor do projeto, está contra, não. Cada um tem que votar de acordo com o que acha, seja na terceirização, é a favor da terceirização ou não. E é a mesma coisa em relação à previdência. Mas o aumento de impostos pode interferir de alguma forma? O aumento de impostos, nós estamos exatamente fazendo o máximo possível para evitar, e é exatamente por isso, é de que nós não anunciamos isso precipitadamente ontem, quando temos alguns dias a mais, para verificar as receitas que poderão e que deverão ser obtidas por decisões judiciais, e que, portanto, diminui a eventual necessidade de aumento de impostos. O que nós estamos fazendo é exatamente trabalhando com maior segurança, número um, e segundo, assegurando que, se for necessário aumentar o imposto, será o melhor possível, exatamente para não tomar atitudes que possam significar um aumento de impostos que depois se revele não completamente necessário, ou insegurança em termos dos números. Resumo, não será necessário esperar a posição final ou a decisão de cada processo da justiça, como alguns disseram. Ela vai ficar esperando justiça. Não. É que, por exemplo, esse processo da hidrelétrica, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, estão analisando para dar o parecer até que ponto as próximas decisões sobre hidrelétrica são exatamente a mesma da que já foi tomada ontem, e confirmando isso, a decisão deverá ser a mesma, e isso dá uma base para nós já incluirmos isso nos números, com segurança, com tranquilidade, com serenidade, mas com firmeza. E isso é que é importante mais do que satisfazer uma ansiedade de fazer números precipitadamente e depois mudar. Não. Anunciamos o que tinha que ser anunciado ontem, que é o total das receitas e despesas, e o que tem que ser anunciado até quarta-feira, que é como isso será compensado, essa diferença será anunciado com segurança até quarta-feira. Obrigado. Não, até quarta-feira é o prazo que nós temos que já estar entregando isso para processar quinta de manhã. Nós estamos planejando já anunciar na terça de tarde para dar tempo a todos os órgãos de fazer o processamento adequado. Mas o prazo é no dia seguinte. Obrigado. Os padres estariam pregando contra a reforma da Previdência? Isso foi conversado ontem na reunião com os senadores. O senhor tem ciência e o senhor acha que os padres estariam pregando nas igrejas contra a reforma da Previdência? A CNBB vai se pronunciar hoje. Não sei, eu não vi e estamos procurando esclarecer a todos. É o que eu tenho dito. Do meu ponto de vista, se dependesse da minha decisão, todos nós brasileiros podemos nos aposentar cedo. 50 anos de idade, todo mundo aposentado, descansando, etc. O problema é que alguém tem que pagar, não é? E quem paga é a população brasileira. E compete a nós, tem a responsabilidade de defender a sério os interesses da população. E mais importante, como eu mencionei, não adianta prometer a aposentadoria fácil para todo mundo ainda relativamente jovem e depois não pagar a aposentadoria porque houve problema de insolvência do Estado, como já está acontecendo em alguns Estados brasileiros. E já aconteceu em alguns países. Teve até países europeus que depois teve que diminuir o valor de aposentadoria, e diminuir o valor de salários de funcionários. Isso não acontecerá no Brasil. Para isso, nós estamos trabalhando sério, para dar segurança a todos de que aquilo que tem direito será recebido exatamente como está na Constituição. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto